Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal, muito obrigado vocês que se inscreveram, chegamos aí a 4 mil inscritos, gente, o canal tá bombando, muito obrigado vocês, espero que esse canal logo logo acompanhe o canal Zé Maria Lima, meu canal de construção civil, vocês que não conhecem, quiser dar uma passadinha lá, seja bem-vindo. Aqui gente, nós vamos fazer pra vocês hoje, pra nós né, uma picanha gente, uma picanha na panela aqui ó, nós vamos fazer uma típica uma picanha assada, vocês acompanham direitinho aí como é que eu vou fazendo, ok? O que é que eu vou fazer? Eu vou temperar ela com sal, sal grosso, não muito sal, pouquinho sal, ok? E vou pôr um pouquinho de alho e eu vou dar uma pré-cozida nela de um lado, depois de outro, depois que ela, vou pôr na fervura, depois da pressão, acho que 20 minutos, vou pôr 20 minutos de um lado, depois eu tiro a pressão devagarinho, 20 minutos do outro lado, sendo que o primeiro lado eu vou pôr a carne pra baixo e na última etapa eu vou pôr a gordura. Por que essa gordura pra baixo? Porque eu vou deixar essa água secar até dar aquela tostadinha, entendeu? O próprio óleo, a própria gordura da carne, eu não vou usar azeite, porque a própria carne já tem, a picanha já tem gordura, ok? Eu vou usar a própria gordura da picanha, essa picanha eu vou tentar dissolver ela todinha, vou dar uma fritura até dissolver essa gordura. Aí após nós vamos ver o molho aí, acompanha aí que eu vou pôr a fervê e vou passando passo a passo legal. Aqui atrás nós temos aqui a minha churrasqueira, tem bastante coisa aqui atrás, perdoa aqui a bagunça, porque aqui tem areia, tem madeira, areia que eu tô terminando, não tô terminando, aqui em cima depois eu mostro, tem uma coberta improvisada que esses dias esfriou e choveu bastante. Gente, mas vamos lá pra picanha, tá bom? Vamos lá pra picanha porque o negócio aqui é sério. Eu hoje peguei aqui, gente, uma panela emprestada da sogra aqui, vou pôr no fogo na lenha, dê aqui uma caprichada nela aqui, ó, aqui, gente, é com sabão da minha esposa, sabão caseiro que ela faz, hein? Dê aqui a caprichada e se precisar nós vamos usar essa aqui também. Depois eu vou passar uma dica como cortar essas panelas aqui, ó, é uma panela antiga, bastante usada, aonde eu cortei aqui pra quê? Pra fazer fritura, fritura e o óleo não espirrar no fogão. Aquele problema de sujar muito com frigideira, esse aqui não respinga fora. Mas vamos lá pra picanha. Primeiramente eu vou cortar aqui a minha picanha, vou pôr aqui, ó, ó aqui a picanha. Agora aqui eu vou tirar a embalagem da picanha. A embalagem é boa. Olha só que picanha linda aqui, ó. Então eu tirei aqui, ó, e olha aqui, ó, olha só aqui essa gordurinha. Então essa gordura aqui é aonde eu vou fazer a fritura, aonde eu vou assar na panela, certo? Depois vocês vão ver. Aqui, gente, eu não vou fazer corte nenhum, porque se eu fizer buraco na carne, ela vai assar o suco da carne. Então eu tenho que deixar essa picanha bem suculenta. O que é que eu vou fazer? Vou voltar aqui e agora eu vou cortar o alho aqui, ó. Vou cortar o alho aqui, ó, bem fininho, ó. Eu não gosto de alho em pasta. Às vezes eu uso, mas eu gosto de alho, é mais fácil o alho em pasta, né? Mas eu gosto do alho trituradinho, bonitinho. Enquanto melhor, ó... Enquanto melhor... Enquanto melhor... eu gosto do óleo assim ó, enquanto mais picadinho melhor, mas não. Cozinhar é o meu hobby gente, é que eu nunca tive tempo de fazer culinária, mas quem sabe agora eu consiga, muito bom, ó, então assim ó, assim pra mim, eu também uso empasta, mas assim pra mim eu gosto mais do que é empasta, tá bom, ó, na faixa aqui de umas duas colheres de chá de sal, só bem pouco de sal, vou passar só desse lado, ok, agora eu vou, ó, dar umas pancadinhas nela, que é pro sal, dar uma, uma fixada, o bom é que você prepara isso aqui, e deixa primeiro uma hora, assim ó, que é pra pegar o, não atravessa, eu vou fazer aqui agora, mas o legal é que você deixa primeiro uma hora aqui ó, pra esse alho, ok, esse alho dá uma, uma fixada bem, tá bom, agora eu vou lavar essas, enquanto, agora eu vou lavar aqui as mãos, e eu vou preparar o fogo gente, enquanto isso, vai ficar aqui, ela pega um sal e esse alho, tá bom, mais ou menos uns 20 minutos, vou deixar aqui, uns 20, uma meia hora mais ou menos, enquanto acendo o fogo devagarinho, ela vai ficar aqui, tá bom, olha só, o fogo tá aceso, o sol saiu, ok, daqui a pouco eu vou tirar aqui a coberta, improvisado, o rapaz vai mostrar aqui ó, a coberta aí, coloquei uma lona, em breve meus amigos, vai ter telhado aqui hein, a gente tá se organizando, então aqui ó, vou pegar, já tá com um tempinho que tá aqui, então eu vou tirar aqui, eu vou pôr com a gordura pra baixo, baixo, que eu vou dar uma seladinha nela, bem de leve, ok, aí depois eu vou dar tipo uma fritadinha nesse alho também, isso aqui é um jeito que eu faço, aqui, soltou um pouquinho de gordura aqui ó, então eu vou virar aqui ó, você viu ó, então eu vou virar aqui de novo, ela é um pouco grande, a panela é pequena, olha só, na realidade aqui eu não tô fritando não, eu tô só dando uma esquentadinha, pra esse alho aí ó, não coloquei óleo, não coloquei óleo, porque a carne já tem gordura, se eu pôr azeite ou pôr óleo, aí vai ficar mais gorda ainda né, então eu quero a própria gordura, lembrando que essa gordura quando terminar, ela vai desumir todinha ó, então aqui eu vou rodando pra não grudar ó, então aqui ó, eu vendo que esse alho deu uma pré cozidinha nele, olha só, então aqui ó, na realidade eu não tô, eu tô só dando aqui uma esquentada, cada um cozinheiro tem um jeito de cozinhar, então cada um faz o seu jeito né, ok, mas respeito a ideia dos outros, eu sempre gostei de fazer assim, o nordestino, ele não usava muito óleo não ó, então aqui ó, eu vi que esquentou bem, a casa mudou de cor, então é assim, eu vou pôr agora, aqui ó, eu vou pôr aqui uma águazinha aqui ó, essa água, ela vai ter que ficar aqui, aqui ó, não chegou a cobrir não, certo? Ficou uma rameira aqui ó, não chegou a cobrir não, ficou quase rende com a picanha, ficando rende com a picanha, agora eu vou fechar, vou dar uma mexidinha aqui, vou fechar e vou esperar ferver 20 minutos, ok? Vou pôr ela com a, com a, vou, vou pôr ela com a carne pra baixo, vou virar aqui ó, olha só, coloquei aqui a água, essa água vai ficar quase rende a picanha, não vou cobrir não, eu coloquei a gordura pra cima, porque depois eu vou ferver aqui 20 minutos, depois eu vou virar ela pra ela fritar, tá bom? Enquanto a nossa picanha ferve ali 20 minutos, a gente vai cortar aqui a cebola. Aqui como eu tô sem pia ainda gente, tô lavando tudo na pia lá da minha cozinha lá embaixo, aí eu venho, já dei a lavadinha, mas, aqui eu vou tirar a semente ó, eu vou cortar assim pra mim tirar a semente, eu gosto de cortar assim pra mim tirar a semente, aqui eu venho aqui ó, tiro essa semente aqui, todinha aqui ó, legalzinho aqui ó, ó, tira, pessoal, a panela começou a pegar pressão, então conta em 20 minutos, aqui esse molho vai ficar certo, aqui ó, eu vou pôr mais 3 dentes de alho picadinho com a outra, e vou pôr mais uma cebola gente, essa cebola aqui eu encontrei ali na geladeira, minha esposa comprou, cebola roxa, isso é muito bom gente, então eu vou pôr aqui pra dar uma fantasiada, tá bom? Lembrando que essa cebola ela vai derreter, certo? E vai virar o molho, então, pra quem não gosta de cebola aí, usa outra opção, tá bom? Então, eu é que adoro cebola gente, então, eu gosto muito de cebola, eu gosto de alho, após 20 minutos de pressão, eu vou tirar do fogo, tirar a pressão bem lentamente, pra nós virar a nossa picanha com a gordura para baixo, vemos aqui ó, que ela deu uma encolhidinha, já ficou aquele caldinho ali ó, com a gordurinha da picanha, certo? Você viu porque que não precisa pôr óleo, ok? Nem nada, aí ó, então eu vou virar aqui ó, e vou pôr mais 20 minutos com a gordura para baixo, até a água secar. Enquanto que eu ia for no mercado ali, comprar umas batatinhas aqui ó, pra nós fazer aí uma decoração, e aqui uns pãozinhos francês, que eu vou fazer outra receita ainda hoje ainda. Olha só, sentiu um cheirinho de carne assada, tá bom? Olha só, então aqui tá tudo, aqui tá tudo junto aqui ó, então eu vou pôr tudo junto aqui na panela, certo? Aqui tem a tomate, tem a cebola e tem o alho. Olha só, aquele pegadinho da panela, a tomate já limpou tudo, olha aí ó, entendeu? Ó, e agora vai, o molho vai passar aqui agora, agora eu vou pôr molho shoyu gente, molho shoyu, molho shoyu eu vou pôr uma colher de molho shoyu, mais ou menos. Uma colher de sopa dessas aqui ó, aí é a gosto, viu? Você põe um pouco mais de água, fica de olho pra não tostar muito. Tirei um pouco do óleo, né, da gordura da, da picanha que derreteu, certo? Depois desse molho, eu vou pôr aqui, ó, então agora, eu vou pegar aqui uma folhinha só, de salsinha, pequenininha, e umas duas folhinhas de cebolinha ali, e vou pôr. Conforme esse molho vai fervendo, você vai mexendo, e você vai alternando, a picanha virando de um lado pra outro, ok? Pra ela pegar o sabor do molho, do molho shoyu, e da tomate, que vai virar o molho tá, entendeu? Tá evaporando muito, mas tem que mexer, certo? Ok? Olha, eu não tampei novamente, porque eu tenho que observar, pra não queimar o meu molho, certo? Então, se eu tampar, pode ser que o fogo venha, venha queimar o molho, então eu tenho que tá sempre olhando, ok? A batatinha tá fervendo ali, ó, e o molho aqui, só no fogo lento, ó, no fogo lento, eu vou mexendo aqui, ó, até desmanchar todos os ingredientes, tomate, cebola, e ele vai curtir nesse molho aí, viu? Por isso tem que ser bem devagarinho. Vou catar uns coentinhos aqui, ó, pezinho de coentro aqui, pra quando o molho ter repronto, eu pôr, vou catar também aqui, uma folha de salsinha, pra ele não pôr por cima, isso aqui é a gosto, tá bom? E também vou, pôr ali, ó, e também, ó, vou catar aqui uma cebolinha, pra pôr isso após, o molho pronto, que eu tirar do fogo, vai ficar só na quentura. Nesse molho aqui, eu vou pôr um pouquinho de salsinha, gente, e um pouquinho de cebola, tá bom? O resto eu vou deixar pra o final, cebolinhas, né? Tá salsinha, o vapor tá forte, lembrando, não deixe esse molho secar, se o molho estiver secando, vai pôr um pouquinho de água, pra ele não, quer não, entendeu? O molho secar um pouquinho, não pode, não pode mais grudar no fundo da panela, agora eu vou pôr um pouquinho de cebolinha, agora eu vou pegar ali uma pimentinha, uma pimentinha malagrada, bem pequenininha, só pra dar um toquezinho, olha só, tirei a semente dela, eu vou pôr só a casquinha, isso aqui, gente, é opcional, viu? Olha só, cozinha as batatinhas, certo? Agora eu vou dar uma leve fritura nela com azeite, nesse disco aqui, daqui ó, no meu disco de arada aqui ó, tá bom? Vou pôr um fiozinho de azeite, pra mim passar as batatinhas, olha só gente, então vamos pôr aqui a nossa, a nossa picanha, legal, olha só que maravilha isso aqui ó, maravilha, agora vamos pôr o nosso molho aqui ó, o importante é não deixar grudar na panela o molho, certo? Olha só aqui, então agora eu vou pegar a batatinha ó, e vou só pôr aqui do lado, pra enfeitar gente, olha só que maravilha, agora aqui ó, eu vou fazer isso aqui ó, pegar o molhinho ó, vou pôr aqui pro centro da batatinha ó, maravilha hein? agora aqui ó, uma cebolinha aqui ó, tá caindo aqui na mesa, vai ter um pouquinho de cebolinha, eu gosto muito de cebolinha, é opcional, certo? e aqui pra dar um cheirinho aqui ó, um galhinho de alecrim, agora gente, vamos provar né, agora eu vou tirar aqui fora o jeito né, pra mim tirar aqui um pedacinho, olha como ficou isso aqui ó, olha, olha, molinha, molinha ó, se desmanchando aí ó, se desmanchando aí ó, essa carne aqui eu passei 20 minutos de um lado, 20 de outro, e depois uma meia hora nesse molho, só no fogo bem baixinho, olha só meus amigos, como ficou a pequena aqui ó, na carne de panela aqui ó, assada na panela, e agora gente, eu vou tirar aqui um pedacinho, pra mim ver como é que ficou, aqui ó, olha só aqui ó, ela desmancha aí ó, ok ó, olha só, maravilha gente, então ficou muito gostoso, bem assadinha aqui ó, deixei, deixei bem assadinha, legal ó, ficou uma, dentro ficou, não ficou sangue, ficou muito bom, ok, mas aí faz do jeito que a pessoa, acha legal né, aqui ó, vou pegar aqui uma batatinha ó, e eu vou provar aqui ó, ó só, ó, uma delícia gente, maravilha, batatinha no azeite aqui, muito bom, ó, a picanha bem molinha, ó, gente, show de bola, uma receita barata, não muito cara, eu paguei 50 reais na picanha, ok, e o resto, e o paguei 50 reais na picanha, e os outros ingredientes, também você usa pouquinho, então gente, é uma receita para o almoço, vale a pena, você tem uma visita, então isso é muito bom, tá bom, ó, então valeu a pena, muito obrigado aí, vocês que estão com a gente, um vídeo longo, mas, um vídeo longo, mas muito legal, tá bom, forte abraço aí, não se esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, tá bom, fui, tchau, tchau gente, e aí,